Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo informativo deste canal, Anchester aqui, Apex Legends temporada 12 Defiance ou Rebeldia em PT-BR Este é o nosso vídeo que deveria ter enviado ontem para vocês, mas diante das limitações do YouTube, a gente foi obrigado a deixar o vídeo para esta terça-feira O que acontece é que no domingo eu enviei um vídeo por volta das 10h30 da noite aqui para vocês Este vídeo contou como parte do conteúdo que o YouTube enviaria por notificação aos nossos inscritos dentro de um prazo de 24 horas Além deste vídeo, dentro dessas 24 horas eu também fiz uma live para a gente conferir o lançamento do Stories Isso por volta da 1h da tarde, meio-dia e cinquenta E mais para o fim da tarde eu também só tenho um outro vídeo para cobrir as novidades da nova season Só que, porém, com tudo todavia, o YouTube limita a quantidade de conteúdo que ele vai notificar para os inscritos Se o criador de conteúdo fizer qualquer postagem, criação de vídeo ou de live e esses conteúdos excederem mais de 3 criações de conteúdo O YouTube não envia as notificações para os inscritos até cobrir o prazo de 24 horas desde a primeira postagem do conteúdo Que no caso foi o primeiro vídeo do domingo, né? Às 10h30 da noite Então este prazo iria terminar só às 10h30 da noite da segunda-feira E como eu já enviei 3 tipos de conteúdo que foram os 2 vídeos e mais a live O quarto vídeo o YouTube não iria notificar vocês e iria prejudicar demais na divulgação do nosso vídeo Então, eu peço obviamente desculpas por este atraso todo Mas só me atentei a este detalhe na metade da criação do vídeo Por isso que vocês não receberam ele na segunda-feira E para o vídeo de hoje, algumas informações importantes e confirmações sobre o Battle Pass da nova temporada A gente vai ver quais serão as armas e as lendas que vão receber os skins do novo passe Assim como também os patch notes antecipado da nova season O pessoal me perguntou se as informações sobre os patch notes são oficiais ao invés de vazamentos E sim, galera, são informações oficiais O que acontece é que o John Larson recentemente deu uma entrevista para um canal de um outro criador de conteúdo Chamado aqui de Ana Plays E lá, eles conversaram bastante não só sobre a temporada 12 Mas também sobre algumas decisões que o estúdio tomou a respeito das novidades e do balanceamento do game Para quem não sabe, o John Larson é o developer responsável por live balances no jogo Por balanceamento ao vivo, vamos dizer Então, tudo direcionado a buffs, nerfs e ajustes das lendas e armas É com ele que a gente tem que falar E propriamente, ele acabou antecipando muitas novidades e coisas para a nova temporada Defiance, JPEGs Durante esta entrevista para o canal do Kidiana Plays Antes da gente partir para os patch notes Vamos dar uma olhada no conteúdo do passe de batalha dessa season E as skins mais interessantes que a gente tem informações até o momento Lembrando que está previsto uma espécie de reforma para o sistema do passe de batalha do Apex Então, provavelmente, teremos mais novidades a respeito em breve Para o primeiro tier, o tier 1 do Battle Pass Que é o primeiro nível que você adquire os itens automaticamente quando você adquire o passe Teremos 3 skins épicas para Lifeline, Crypto e Ash Além de uma skin lendária para a Eva 8 Para os níveis 100 e 110 do passe Referentes a uma skin evolutiva, uma arma de uma skin evolutiva Esta arma será a Hanglock Que já foi vazada diversas vezes, inclusive pela própria Respawn Diante de um erro dos anúncios recentes E infelizmente não temos informações de mineração a respeito das skins dos tiers 25 e 50 Que são tiers que trazem skins lendárias para os personagens No caso, para as lendas No entanto, considerando alguns rumores e dando uma olhada por cima Nos antigos lançamentos de skins de passos de batalhas anteriores Eu acredito que as lendas que possivelmente irão receber alguma skin lendária para estes tiers Podem ser o Octane, o Watson e o Bloodhound Certamente duas dessas três lendas têm maiores chances de serem prestigiadas com skins do passe de batalha da Season 12 Lembrando também que ainda existe uma skin vazada do Bloodhound E essa skin está dentro de uma raridade muito especial Que seria a raridade Ultra ou a raridade Erlum Possivelmente a introdução de um novo tipo de skin Uma nova raridade de skin para as lendas Inclusive, as edições de lendas irão sumir da loja do Apex E um novo item irá substituir essas edições de lendas Então, existe a chance deste novo item ser as novas skins Com uma nova raridade Mas daqui a pouco a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe Mas ainda sobre as skins do passe de batalha Também foi encontrada uma skin lendária para Peacekeeper Porém, os mineradores não sabem se essa skin da Peacekeeper Ficará disponível para o passe de batalha Ou se em uma outra ocasião que posteriormente deve ser revelada O trailer do novo passe de batalha deve ficar disponível na próxima semana Então, muito em breve a gente vai descobrir essas novidades E essas skins se pertencem realmente ao passe Ou se são uma nova forma da EA e o barra respawn lucrar em cima da gente Vamos agora para a cereja do bolo E o que vocês mais querem saber sobre essa nova temporada Que é os patch notes As mudanças que ficarão disponíveis para as lendas e as armas do Apex Com a Season Defiance Inclusive, se você estava esperando grandes mudanças para o Crypto Com a sua nova rework Eu sinto lhe informar com muito peso Que a rework dele foi algo extremamente sutil E bem menos do que nós estávamos imaginando Mas isso não é motivo para você fechar o vídeo e ficar bem revoltado Talvez outras mudanças lhe façam mudar para uma outra lenda Se você é main crypto propriamente E vale lembrar que, até o momento Esta é apenas uma parcela bem pequena dos patch notes Apesar de serem informações que vieram de um developer Com exceção das informações sobre o Crypto Tenho em mente que, ainda outras mudanças podem ser reveladas na parte 2 Que é quando a respawn vai decidir entregar tudo de uma vez Ao lançamento da nova Season Como eu falei ontem no nosso vídeo Eu não sei porque eles estão splitando os patch notes agora Mas, eles estão fazendo assim Então temos de esperar Beleza? Começando pela rework do Crypto Que esta informação específica não vem do John Larson E sim de outros criadores de conteúdo e rumores Nós fomos informados que A rework do Crypto Iria visar em fazer com que O drone dele pudesse ser utilizado de modo mais fluido E que não quebre Que não quebrasse o ritmo de gameplay do jogador Ou não necessitasse que o Crypto Tivesse que parar em um canto toda vez Para controlar o drone todas as vezes E com essa declaração que foi afirmada diversas vezes Por vários developers Isso fez com que A galera deduzisse que Crypto teria a ajuda do drone Enquanto ele briga e executa ações Inclusive uma das teorias que a gente viu bastante Que eu comprei e trouxe aqui para o canal Na euforia do momento Foi que o drone dele Iria funcionar como uma espécie de Vant Ou UAV O que parando para pensar seria muito OP Até mesmo para o Crypto Que é uma lenda bem low tier E o erro então foi mais da dedução das pessoas E um erro de interpretação Os developers só disseram que O drone poderia ser utilizado de modo mais livre Mas não disseram como Nem entraram em detalhes O resto ficou por criação da nossa imaginação E de acordo Ou dedução né No caso E de acordo com as informações mais recentes Aparentemente O que a rework do Crypto vai visar É trazer a possibilidade do Crypto Utilizar a Ultimate Da mesma forma que Gibraltar, Caustic e Bangalore utilizam Que é arremessar as suas granadas em uma área E essa área de alcance É afetada pelo efeito da Ultimate Basicamente o que o Crypto faria É lançar o drone em uma área E esta área receberia todo o efeito Do EMP né Ou do PM em PTBR Ao invés de ele precisar Entrar no drone Setar o local de ação E estourar o EMP Vai ficar um pouco mais funcional? Sim Vai ficar um pouco mais funcional As pessoas irão utilizá-lo bastante Para ser mais agressivo E abusar disso nas third parties Isso é sem sombra de dúvida Porém As mudanças Segundo os humores Seriam apenas para as funções Da Ultimate Do Crypto Devendo a passiva e tática Que praticamente não existe Ficarem da mesma forma É um pouco frustrante Se essas informações forem verdades Mas levem como uma grande pitada de sal E tenham em mente Que existe possibilidade de mais modificações Mas infelizmente para o Crypto O que a gente tem de informações Para sua rework São só essas Para o que é oficial Agora falando das declarações Do John Larson Que é o designer de Live Balances Da Respawn A Spitfire finalmente vai estar Fora do drop Eu já comentei com vocês Em vídeo anterior Ele não revelou qual arma Vai substituí-la Mas diante de recentes nerfs Que a Respawn aplicou Para a Rampage Eu não creio que temos chances De vê-la tão cedo no drop Até porque A Rampage ainda é uma arma Recém adicionada Ao próprio jogo Isso me preocupa bastante Pois a Spitfire indo para o chão Isso significa que duas LMGs De grande destaque Podem ficar bem presentes Durante as partidas E isso pode ser um incômodo Para muita gente No caso tendo duas LMGs Até a Rampage No atual momento Eu acho que está aceitável Vamos dizer Eu não concordo Com todo esse choro da galera Eu acho que ela não é Todo este problema Mas imagina tendo Spitfire e Rampage No chão Se a Rampage já incomoda Por suas propriedades Imagina se as pessoas Utilizem ambas Rampage e Spitfire E vai ter Sem dúvidas As pessoas para abusarem Sim deste poder de fogo Dessas duas armas Em contrapartida Ele disse que está avaliando Não para o lançamento Da Season 12 Mas em algum momento Eles estão avaliando Um nerf Para toda a classe de LMG Que neste tal momento Iria chegar Para a Season 12 Que faria com que A sua velocidade De movimentação Fosse notavelmente Diminuída Caso você esteja Empunhando Uma Light Machine Gun Uma coisa que me chamou Bastante atenção Na própria entrevista E eu também já havia Comentado isso Em outros vídeos passados É que a impressão Que o estúdio passa É que pelo menos A Rampage Dentro das considerações Do estúdio Está em um bom nível De balanceio Na própria entrevista Do que Diana plays O John Larson soltou Que parte do incômodo Que o estúdio tem Em relação a algumas reclamações É que as pessoas Constantemente reclamam Que é muito fácil Destruir os escudos maiores Com facilidade Utilizando a Rampage E ele brinca Dizendo que Eles já sabem disso Que o estúdio tem Todas as métricas E as estatísticas Possíveis de avaliação No entanto Ele também afirma Que o Apex Não é um jogo Onde as pessoas Devem ficar Se baseando em resultados Por números No caso A quantidade de dano Aplicado pelas armas E ele vai além Dizendo que Tais observações Que a galera aponta Pelos números Não é algo Que você pode conseguir Ir no Fire Range E ficar atirando Em damas parados E de lá Você ter resultados reais E que o jogo O Apex É muito mais que isso E envolve diversas Outras métricas Em todo caso Ele confirma Que a Respawn Não tem mais planos Para nerfar A Rampage Tão cedo Pois os nerfs Que eles iriam Aplicar para ela Na Season 12 Já foram antecipados Com o último update Disponível Há duas semanas Atrás Continuando Com os patch notes Antecipados Uma lenda Que foi confirmada Para receber um nerf Na próxima Season É o Gibraltar Que também Já não é nenhuma surpresa Em todo o campeonato Do ALGS O pick rate Do Gibão Tinha nada menos Que 99.6% É seguro afirmar Que todo Absolutamente todos Os times contavam Com um Gibraltar E trazendo isso Para a nossa realidade Nos maiores elos Da ranqueada O Gibão Também é um grande destaque Basicamente Se você derrubar Um inimigo De média a longa distância Você nunca vai conseguir Finalizá-lo Se ele tiver um Gibraltar No time Devido a tática Então A gente pode esperar Por um nerf No Gibão Logo no lançamento Da temporada Defiance Ou propriamente Em algum momento Da Season 12 Uma outra modificação Confirmada E que irá agradar A muitas pessoas É a respeito Do Tab Strafe A Respawn decidiu Definitivamente Não remover O Tab Strafe Dos PCs Mas eles irão Aplicar modificações E uma rework Para que a mecânica Não seja exclusiva Para os jogadores Mais avançados Ele disse Que a intenção É corrigir O Tab Strafe Uma vez que eles Recentemente Declararam que Esta mecânica É um bug E que eles pretendem Trazer o Tab Strafe Para todos os jogadores De PC Tornando esta mecânica Bem mais acessível Para todos Com isso Não é impossível Que esta mecânica Também chegue Para o console Em algum momento Porém Nenhuma informação A respeito Do Tab Strafe Para os consoles Foi compartilhada Por fim Também foi finalmente Comentado a respeito Da situação Do Pathfinder Especificamente Sobre a passiva Dele Que desde muito tempo Ele não conta Com uma habilidade passiva Uma vez que Todas as lendas Da categoria de rastreio Podem fazer O mesmo que ele faz E infelizmente Parece que o patch Ainda vai ficar assim Por um bom tempo O que acontece É que eles não Tenham intenções De trazer uma habilidade passiva Ou aplicar rework Na passiva dele Tão cedo Pois não há necessidade De acordo com as métricas Ele afirma que o Pathfinder Tem um alto pick rate E win rate Ou seja A taxa de escolha dele E taxa de vitória São bem altas Além disso Ele só não participou Do top 5 lendas De destaque Por uma única temporada As outras 10 temporadas Que tivemos até o momento Ele sempre foi top 5 Independente de partidas Públicas Ou ranqueadas Por isso o estúdio Decidiu não forçar Em algo que não há necessidade Lembrando que Essas informações Apesar de serem oficiais De um developer Da Respawn E um dos principais developers E que constantemente Está em touch Com a comunidade Ainda não é nem metade Dos patch notes Então com certeza Podemos esperar Por mais alterações E antes de encerrarmos O vídeo de hoje Eu gostaria de lembrá-los Que os Legends Editions As edições de lendas Disponíveis para compra No Apex Serão removidas Do jogo Muito em breve Tudo indica Que elas serão movidas Para o EA Play E no jogo Um novo tipo de itens Ficará disponível Para compra Eu acredito Que isso tenha a ver Com as novas skins Que serão da categoria Herloom Mas por hora Este é mais um dos mistérios Que rondam A temporada 12 de Apex E por hora Isso é tudo Eu vou ficando por aqui Qualquer tipo de novidade Eu volto com mais um vídeo Informativo para vocês Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Aquele comentário construtivo Muito obrigado Por ter assistido Grande abraço Fiquem bem Bye bye now Tchau 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 Tchau